A Down AgroSize lançou recentemente o movimento Fora Buva e Amargoso, que tem como objetivo engajar todos os agentes envolvidos na produção e comercialização da cadeia da soja para discutir os prejuízos que a cultura vem sofrendo ao longo dos últimos anos com o crescimento das áreas infestadas pelas plantas daninhas. Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, o painel itinerante difundiu as discussões com produtores locais. Em entrevista ao portal AgroLink, o gerente de marketing da Down AgroSize Brasil, Rodrigo Takegawa, falou sobre as áreas tomadas pelas plantas daninhas. Hoje, a presença, a incidência da buva e do amargoso no Brasil, qual é o cenário desta planta daninha, por gentileza? Olha, a buva, nós observamos 12 milhões de hectares de buva resistente no país, já o amargoso em torno de 8 milhões de hectares de capim amargoso resistente no país. E estas plantas daninhas estão concentradas em quais regiões do Brasil? A buva, nós observamos predominantemente na região sul, então Rio Grande do Sul, Paraná, pegando também a área do Mato Grosso do Sul. Já o capim amargoso, nós observamos a região do Paraná subindo para o cerrado. A Down AgroSize está participando de um evento aqui em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. Aqui também é uma região propícia para a incidência destas plantas daninhas? Sem dúvida, principalmente a buva. E quais são as características, quais são os impactos negativos que estas plantas daninhas podem causar na produção de diferentes produtores rurais? O impacto é gigante. Por exemplo, a buva, uma buva por metro quadrado, ela tem uma capacidade de competir com a cultura que é a soja, ocasionar uma perda de produtividade em torno de 3 a 8 sacas. Já o capim amargoso, nós temos estudos que até 4 capim amargoso por metro quadrado pode, impactar em torno de 13 sacas por hectare. Bom, Rodrigo, quais são os mecanismos, as tecnologias que o produtor pode encontrar para solucionar este problema na lavoura? Olha, no caso do amargoso, para controle em pós, se o amargoso já está instalado, nós temos o graminicida verdite. Já no controle em pré-emergência, ou seja, para não deixar com que estas duas plantas daninhas, tanto a buva e o amargoso, venham a emergir no meio da cultura, aí nós recomendamos o Spider. Quais são os diferenciais destas tecnologias, então? O que o senhor pode destacar para a gente? O verdict, alta eficiência no controle de gramíneas, capim amargoso, capim pé de galinha, a zeven e também o milho voluntário. E no caso do Spider, é o pré-emergente com o melhor espectro no mercado, ou seja, controla a buva, o amargoso e outras plantas de difícil controle, sem contar o residual dele, que faz com que a soja realmente desenvolva no limpo. Ela cresça no limpo, livre da matocompetição. Com as informações do Circuito Soja Limpa, promovido pela Down AgroSize, aqui diretamente de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, para o portal AgroLink, Lucas Rivas.